Bom dia pessoal, uma ótima segunda-feira para nós aqui, estamos aqui na sede dos Pisa Preto Olha o presidente de Gongá, e aí Gongá, tomando um cafezinho aí? Tomando um cafezinho, o que que é hoje aí? Um cafezinho de manhã, um cafezinho E um caldinho de mocotó Caldinho de mocotó, aí ó Aí o pesadinho fica forte Manda um abraço para o nosso amigo Sena Manda um abraço para o Senas Chico Bala Chico Bala O Lucas Lucas Pezão Pezão O Rangel Rangel João Papai Noel João Papai Noel O Andrade Petitil O Andrade Petitil Paulo Júnior Paulo Júnior O Carlão lá de Aquirais Carlão de Aquirais Isso, Júlio Espósito Júlio Espósito Idelvan Idelvan Marcondes Marcondes O Jimenez Jimenez O Araú O Araú O Cazuza Cazuza O Galeguinho Galeguinho É, depois nós falamos o resto que é muita gente, né, o Gongá? Depois dá um abraço a cada vez E manda um abraço para o pessoal de São Paulo aí Manda uma abraço para o São Paulo aí Pessoal de Caraguatatuba Caraguatatuba Itapicirica da Serra Itagreira da Serra Itapitininga Itatabrindiga E Sorocaba Sorugaba O que mais? Vamos ver se você lembra, o que mais? Pessoal de Pindamonhangaba, né, meu? Pindamonhangaba Aí, Gongá, valeu Boa segunda-feira Boa segunda-feira para vocês aí, ó Valeu, presidente Nós estamos aqui na Cascunha aqui, ó Tá certo Falou, pessoal Uma boa segunda-feira Estamos aqui no São Jundão Ô, peraí, ó O Everaldo O Everaldo O Cosme Augusto O Cosme Augusto O Rubinho O Rubinho Tá bom, depois a gente lembra mais aí Falou, pessoal Boa segunda-feira para nós aí Toma aí, rapaziada aí já chegando aqui Na sede Para tomar aquele cafezão esperto Tamo junto Uma ótima semana para nós aí Tchau